Música Boa noite. Ele já disse que uma nação é feita de três coisas. Dos historiadores para falar do passado, dos políticos para falar do presente e dos poetas para sonhar com o futuro. Pode-se dizer que ele é uma mistura dessas três coisas. É um poeta que sonha com o futuro, é um político que fala do presente e é também um pouco historiador. Porque anda pensando no passado. Está escrevendo um livro de memórias que é esperado como um novo testemunho capaz de ajudar a contar a história política recente do Brasil. O Roda Viva entrevista esta noite o senador José Sarney. Primeiro presidente da Nova República, período que marcou o início da redemocratização brasileira e que agora completa 20 anos. São famosas e até reverenciadas na política brasileira figuras que aprenderam e dominaram a arte de sobreviver em qualquer governo. Mas este maranhense de 74 anos e mais de 50 de vida pública se destaca. Ele não só sobreviveu, como também exerceu influência em muitos momentos da vida nacional, como poucos. José Sarney é o mais antigo parlamentar brasileiro e já ocupou os principais cargos no Legislativo e no Executivo, desde o início da carreira política no Maranhão, em 1956. Foi três vezes deputado federal pela antiga UDN. Em 1966, na Arena, foi governador do Maranhão e depois duas vezes senador. Em 85, já no PMDB, assumiu a presidência da República. E na sequência foi eleito senador para mais duas legislaturas, quando ocupou a presidência do Senado duas vezes, de 95 a 97, no governo Fernando Henrique, de quem era aliado e depois se distanciou, e de 2003 a fevereiro de 2005, no governo Lula, de quem era distante e depois se aproximou. Já prometeu que deixa a política em 2007, quando, talvez, fique apenas com a literatura. Advogado, jornalista e escritor, José Sarney é nome imortal na Academia Brasileira de Letras desde 1980. Ocupa a cadeira número 38, na qualidade de poeta, ensaísta e romancista. É autor de inúmeros artigos, ensaios, contos e quase uma dezena de livros traduzidos em vários idiomas. Está terminando agora um livro de memórias, que já tem 700 páginas, e é esperado também como testemunho de uma época inquietante e de muitas mudanças na vida brasileira. A começar do dia em que ele assumiu interinamente o Palácio do Planalto, em 15 de março de 85, quando Tancredo Neves, doente, não pôde tomar posse. Com a morte de Tancredo, em 21 de abril de 85, num momento delicado e de incertezas políticas, Sarney tornou-se oficialmente presidente da República, ficando no cargo até março de 1990. Com um mandato ampliado de quatro para cinco anos, teve um governo conturbado, mais pela economia do que pela política. Herdeiro dos problemas econômicos criados em 21 anos de regime militar, o governo Sarney recorreu a três ministros da Fazenda e a quatro planos econômicos para tentar controlar a inflação e estabilizar a economia. Começou com Dilson Funaro, que comandou dois planos cruzados, substituindo o cruzeiro e congelando preços e salários. O consumo aumentou, a população ajudou a fiscalizar preços, mas houve desabastecimento. Agentes chegaram a buscar boi no pasto para garantir o fornecimento de carne nos açougues, mas a inflação falou mais alto. Dilson Funaro foi substituído por Bresser Pereira. Veio o plano Bresser, que igualmente foi batido pela inflação e substituído pelo Cruzado Novo, de Maílson da Nóbrega. Houve outro congelamento geral de preços, mas a inflação não foi derrotada. O governo Sarney terminou num clima de recessão econômica e especulação financeira. Mas na política, a nova república produziu resultados melhores. Os primeiros momentos de receios e incertezas com a morte de Tancredo deram lugar a uma ação política que mudaria o país. José Sarney havia decidido não assinar mais decretos-lei, transferindo para o Congresso Nacional maior poder de decisão. Aos poucos, o Legislativo foi aprovando medidas que traziam mais liberdade política ao país. E assim, vieram as eleições diretas, a permissão para a criação de novos partidos, a legalização de grupos políticos clandestinos, uma nova Constituição, o voto dos analfabetos, o fim da censura, o restabelecimento dos direitos. Um Brasil novo surgiu nesses 20 anos, que, embora envoltos em desacertos políticos e econômicos, representaram uma transição democrática tranquila. E trouxeram a crença de que a democracia reconstruída no país não se perde mais. Para entrevistar o senador José Sarney, nós convidamos o jornalista Ricardo Noblá, o cientista político Carlos Novaes, Eliane Cantanhede, diretora da sucursal de Brasília, do jornal Folha de São Paulo, Rudolfo Lago, repórter especial de política do jornal Correio Brasiliense, Getúlio Bittencourt, diretor de redação do jornal DCI e do site Panorama Brasil, Gustavo Krieger, chefe da sucursal de Brasília da revista Época e Carlos Marque, coordenador de política do jornal O Estado de São Paulo. Acompanham a entrevista em nossa plateia os seguintes convidados. Neuza Aleixo Salovitz, do Movimento Voto Consciente de São Paulo, Maria José de Lima, repórter especial dos jornais Correio Popular e Diário do Povo de Campinas, Eduardo Reina, editor executivo do Diário do Grande ABC, Liliana Lavorati, editora de política do jornal Gazeta Mercantil, Carolina Marques Afonso, estudante de rádio e TV da Faculdade São Judas Tadeu de São Paulo, Fábio Zambelli, editor de política do jornal Vale Paraibano, Carmen Munari, repórter de política da agência Reuters no Brasil, Frederico Elias, estudante de direito da PUC de São Paulo, Cristiane Liberatore, diretora da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, Silvia Ribeiro, repórter do jornal do Terra, e Atos Henrique Sampaio, repórter do jornal online, último segundo do portal IG. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional, para todos os estados brasileiros e para Brasília também, pela rede pública de televisão. Hoje o programa está sendo gravado e, portanto, não permite a participação dos telespectadores. Boa noite, senador. Boa noite, Marcum. É com imenso prazer que estou aqui, já com grande atraso. Prazer é nosso. E o prejuízo é meu, porque eu não vou figurar no livro que foi escrito sobre os 20 anos da Roda Viva. Bom, mas o senhor tem a certeza que vai estar nos 18 anos, o senhor não vai estar, nos 20 o senhor vai estar e também no material que será disponibilizado brevemente na internet, com a íntegra das entrevistas. Mas nós estamos aí na véspera de completar 20 anos da posse do senhor na presidência da República e, portanto, do início daquele período que foi chamado de Nova República. Eu queria começar perguntando o seguinte, o que o senhor acha que foi a peça-chave para que a gente caminhasse na direção da democracia sem grandes atropelos, como o senhor já mencionou várias vezes, que é um caso único no mundo, inclusive? Bom, eu acho que a transição que nós realizamos, ela foi a maior obra de engenharia política que já foi construída nesses últimos anos no Brasil. E na história brasileira poucas vezes se repetirá esse episódio. Até porque nenhuma, se pode pensar que possa ocorrer o que ocorreu naquela noite, que era quase obra de ficção. que foi o Tancredo adoecer justamente na noite em que ele devia tomar posse. Quer dizer, às 10 horas da manhã, ele devia tomar posse e, por obra do destino, a uma e meia da madrugada, ele estava numa mesa de operação, seu abdômen sendo aberto e sem se saber exatamente o que ele tinha. Eu acho que, naquele momento, havia uma grande indecisão, até mesmo pela surpresa do fato. Então, não havia grupos políticos organizados, chefias políticas organizadas, que pudessem ter qualquer como reagir diante de uma situação dessa. Até porque ela jamais tinha passado pela cabeça de ninguém. Isso, vamos dizer assim, grosseiramente, para a direita e para a esquerda. Quer dizer, para quem queria a democracia e para quem achava que a democracia não era bem. Todos, todos ficaram, quer dizer, diante de uma grande perplexidade. E, no meio dessa perplexidade, começou a improvisação. E eu acho que, dessa improvisação, é que nasceu uma grande capacidade dos políticos brasileiros. Porque aí nós vamos ter duas pontas bem visíveis. Em primeiro lugar, a ponta do Ulisses. Quer dizer que o Ulisses foi um homem decisivo naquele momento, porque ele tinha uma visão política. Na conversa que eu tive com ele, naquele momento, quando eu soube da doença do Tancredo, que ele tinha sido hospitalizado, dirigi-me ao hospital e cheguei, não havia quase ninguém, e dirigi-me a uma salazinha pequena, que devia ser a sala do diretor do andar, médico. E tinha um sofá daquele sofá, da nova capa de ferro, com uma almofada, se não me ocorre, para mim era uma almofada preta. E o Ulisses, então, disse para o Sr. Sarney, o que a história nos preparou? E a pergunta dele é aquela fundamental, o que vamos fazer? Aí, eu disse a ele, olha, a minha primeira reação foi uma reação pessoal e de natureza sentimental. Eu não quero assumir, se não com o Tancredo. E estava na certeza de que o Tancredo, daí alguns dias, estaria bem. Aí o Ulisses me diz, olha, Sarney, nós não temos que examinar nenhum problema pessoal nesse momento. Nós temos a responsabilidade de atravessar esse momento político, porque o Brasil se preparou um longo tempo para isso, nós construímos e agora, nesse momento, nós temos é que ter decisões. Vamos saber o que nós vamos fazer e de que maneira devemos fazer. Aí, você deve assumir a presidência da República. Eu disse, o Ulisses, essa hipótese eu quero excluir. E saímos, e já então existavam algumas pessoas. E aí, eu acho que houve uma conjugação de duas ações que foram importantíssimas. Primeiro, a do Ulisses na visão política dele do país, a visão de estadista. Em seguida, o general Leandras, que estava presente e já tomando o controle da ação, ele disse, olha, vamos aonde o leitão, porque surgiam várias versões de que podíamos ter problemas. E ele disse, vamos ao leitão de Abreu comunicar que o Sarney toma posse às 10 horas da manhã, na presidência da República, ele que é o vice-presidente. Ele, então, não admitia mais esse fato de que nós devíamos discutir. A partir desse momento, eles foram para a granja onde ele estava, não era do torto, era do IP, então, lá tiveram uma conversa com o leitão, e o leitão teve a oportunidade de dizer a eles que achava, como o presidente também, o Figueiredo achava que quem devia assumir era o Ulisses. E eles pediram, tragam a Constituição. E no meio da leitura da Constituição, ficou ali claramente decidido que eu assumiria. Mas isso, nós tínhamos grandes resistências. Tínhamos resistências da área política, quer dizer, muitas resistências da área política. Então, realizou-se em Brasília, nessa noite, os jantares, que eram a antivéspera das festas, ou a véspera da festa, e, nesses jantares, estavam reunidos muitos grupos políticos, de todas as tendências, de todas as... E começou-se, então, aquela grande ebulição para saber. Fizeram reuniões contra, o Saneiro não pode assumir, fizeram outras reuniões que deviam assumir, foi feita a reunião no Congresso, e, às três horas da manhã, lavraram uma ata dizendo que eu devia assumir a presidência da República. O Supremo Tribunal Federal também se reuniu secretamente, e, por dois votos contra, que foram do ministro Sidney Sanches e do ministro Galotti, também deram a decisão de que eu assumiria a presidência. Esses foram os fatos que, naquela noite, ocorreram, em relação ao processo político, misturado um pouco com o que acontecia. Eu acho que não se podia prever o que é que ocorria. Passado alguns tempos, depois que eu fui, eu tinha deixado já a presidência, encontrei-me com o ministro Leiton de Abreu, em casa de Carlos Castelo Branco. Então, o ministro Leiton de Abreu, estávamos tomando um drink, e ele, então, me disse o seguinte, você sabe o que aconteceu naquela noite? Não sei o que todo mundo sabe. Ele disse, não, eu vou lhe dizer que eu, quando eu disse que você não devia assumir, eu o fiz por lealdade ao presidente da República, que ele não iria colocar-me numa situação de traição a ele, ou de negar nos últimos momentos em que ele deixava o presidente. Mas eu tinha a absoluta convicção de que realmente caberia assumir. Dizem seguida, eu liguei ao presidente, liguei a todo mundo para dizer que estava decidido. E o ministro Walter Pires me disse que, no telefone, que ia se deslocar para o ministério porque ia acionar o dispositivo militar. E, nesse momento, me disse o Leiton, nesse momento eu disse a ele, olha, ministro Walter Pires, o senhor não é mais ministro, porque os atos de exoneração dos ministros que deviam sair amanhã, por um engano, saíram hoje. Aí o Leiton me deu um sorriso, assim, meio irônico, e me disse, saíram hoje. E acrescentou, o senhor sabe, o presidente Sarney, que os militares são muito legalistas. No momento que eu disse que ele não era ministro, ele estava se entrando, eu não sou ministro. Então, a coisa, a partir daqui... O Diário Oficial impediu um golpe ali nessa madrugada, então? Olha, eu até, hoje eu fico até uma coisa para testar, para a gente ver se realmente o Diário Oficial... Mas essa foi a história que o Leiton de Abreu contou, junto com o Castelinho e junto com a Elvia Castelo Branco. Mas, na realidade, o que houve naquela noite foi a grande perplexidade de todos nós do que ocorria, do que podia acontecer. Porque podia acontecer tudo. Nós não tínhamos noção, não havia grupo nenhum organizado. Só havia organizado em capacidade de ter decisão, eram as Forças Armadas. Mas quem poderia se mobilizar ali, que era o doutor Ulisses, no sentido de dizer que tinha interesse, não se mobilizou, né? Não, porque o Ulisses era um homem público excepcional. O Ulisses, no momento que ele estava presente, ele achava, como estadista, que a nossa direção devia ser assegurar a transição democrática pacífica. E deixar tudo correr como se estivesse correndo. Eu apenas ia substituir um personagem, que era o Tancredo, me colocava no lugar dele, saindo da casa dele, de onde o carro iria apanhá-lo, sem nada se modificar. E representaria o Tancredo naquele processo. O senhor temia, presidente, algum tipo de reação popular? Porque o senhor vinha... Havia ali uma certa desconfiança com o senhor? O senhor tinha... Alguns meses antes era presidente do partido da situação? Um dos pontos pelos quais eu não queria assumir era justamente esse, porque eu achava que era uma frustração muito grande ao povo brasileiro, que esperava o Tancredo naquela noite, e que eu assumisse nesse lugar. Eu tinha noção de que isso, não de reações, mas pelo menos comigo mesmo, pessoalmente, eu achava que isso era uma grande frustração, e que eu não desejaria ter uma leitura do meu papel diferente daquela que realmente ela estava sendo. Mas tive que cumprir com o meu dever. Foi uma madrugada toda que... O presidente... Eu até tive a oportunidade de dizer, no dia seguinte, que eu tive que fazer o discurso de posse, quer dizer, que eu, um presidente que nem discurso de posse tem que ter tempo de fazer, porque eu cheguei e disse, vai dar posse para os ministros agora. Eu não conhecia nenhum ministério, eu não sabia quem tinha sido os nomeados, eu não conhecia o programa de governo. E calculo que a responsabilidade para uma pessoa, disse o senhor, às 10 horas da manhã, às 3 da madrugada, vai assumir a presidência da República. Então, eu cheguei, o que eu tive que dizer na hora do discurso de posse, dei posse aos ministros, foi, eu estou com os olhos de ontem, quer dizer, eu não tinha dormido, na realidade. Presidente, foram mais de 30 dias de agonia do presidente Tancredo Neves, e ele foi operado sete vezes ao longo desse período. Em que momento ali, entre o dia da internação dele, no dia 14 para o dia 15, e o momento em que ele morre na noite do dia 21 de abril, em que momento o senhor teve informação confiável, que era um quadro irreversível? Olha, esse é outro problema que ninguém entende, nem eu mesmo. Porque, talvez até para me preservar, eles não me davam as informações corretas, me davam sempre as informações de que o Tancredo ia bem, que as coisas iam caminhando bem, que as coisas estavam sendo corretas. Eles quem, presidente? Olha, o próprio SNI, que me informava das coisas, os próprios... O SNI já informava mal naquela época. Não, não, mas informava mal, porque estava mal informado, ou porque não queria que o senhor assumisse de fato, não queria lhe dar o poder, a autoridade de ter a informação correta... Olha, nós podemos pensar em todas as hipóteses, está vendo? Mas a verdade é que eu não tinha. E é por um motivo até de defesa pessoal, eu acreditava, fui dos últimos a acreditar, que o Tancredo iria falecer. Até mesmo que, depois de ter deixado a presidência, eu, então, tive... Comecei a procurar, até para escrever, ter acesso aos documentos que tinham, aqueles relatórios médicos que tinham sido feitos. E encontrei, quer dizer, que o Tancredo tinha tido os primeiros sintomas no relatório do senhor Sokoff, que era o médico americano intensivista, que foi chamado para assistir o Tancredo nos últimos dias. Ele disse que o Tancredo tinha sentido os primeiros sintomas no dia 10. Já o doutor Pinheiro da Rocha, que operou, que foi chamado lá no dia 13, às 11h30 da manhã, e, por apalpação no abdômen do presidente, já encontrou uma massa, que era uma massa tumoral, que ele chama até de plastrão, que é uma forma de gravata, né? Que ele tinha encontrado naquela área. E que disse que era um abdômen agudo, que ele tinha que ser operado imediatamente, porque ele já estava tendo sintomas de sepsemia. Então, nós podemos distinguir três frases, está vendo, Honorable? Primeiro, a primeira fase da operação em Brasília. Segunda, a fase quando ele veio para o INCOR. E essa fase foi uma fase de euforia, porque todo mundo tinha confiança de que, a partir dali, ele poderia melhorar. E a terceira fase foi realmente a fase do seu martírio final. Agora, que dia o senhor soube que o presidente Tancredo estava com problemas de saúde, fosse de qual fosse essa natureza? Olha, a minha impressão era que Tancredo era um homem extremamente saudável. Eu nunca tive nenhuma impressão de não ser assim. Porque era um homem que tinha uma vida, até para a idade dele, ele frequentava jantares, ele tomava seu copo de vinho no almoço, no jantar, até achando que isso era motivo de saúde, e sempre muito lúcido. De maneira que eu nunca pensei que ele tivesse mais nada. Mas eu estava fazendo o meu discurso no Senado, do dia 14, às 4 horas da tarde, eu ter horror discurso de despedida, porque aquele discurso de Senado e despedida, quando o senhor sai para uma função, é uma coisa temenda de flores, flores, flores. Isso foi no dia 14. Quando sai numa situação difícil, aí todo mundo começa a prestar... Mas esse discurso foi no dia 14. Aí eu fui fazer, e resolvi fazer um discurso que não era de despedida. Porque até mesmo naquele momento, todo mundo estava olhando o poder, e não o vice-presidente, que eu ia ser um vice-presidente fraco de um presidente forte. Então, eu estava terminando, quando eu terminei durante o discurso, o senhor viu o Renan Ribeiro, assim, na galeria. E quando saí, eu que tenho... Quero o médico da Câmara. Quero o médico da Câmara. E médico do Tancredo. Aí eu saí para o corredor, e ele pegou no meu braço, e eu olhei para o senador Sander, e eu quero dar uma palavra ao senhor. Eu, então, fui com ele, e disse, o Renan me arruma um remédio para a minha pressão arterial, que deve estar alta. Eu sempre tive pressão alta. Então, ele foi, fomos lá para o meu gabinete, e ele me chamou, disse, você sabe o que está ocorrendo? Eu disse, não. Não sabe? Não. O Ulisses não falou com você? Eu digo, não. Ele disse, então, ele vai falar amanhã. Ele deve ter deixado para falar amanhã. Se o Tancredo está com o abdômen agudo, ele vai ser operado na terça-feira, no domingo, depois da leitura do discurso que ele fará, ele imediatamente será internado. Nós estamos com ele sob controle. Médico, a situação dele é uma situação de... Eu disse, mas eu como? Eu estive com o Tancredo esta manhã, e estive com o Tancredo eu, a Aureliano, o Jorge Bornauzi, o Marco Marcial. E foi até uma reunião interessante, porque eu conheci duas personalidades que tiveram ações inteiramente diferentes, porque o Aureliano me ligou, me pediu para ir com ele na casa do Tancredo, chegamos lá, o Tancredo estava com o Cascol, eu notei que ele estava com a mão bastante fria, e se dizia que ele estava com um problema na garganta. E aí o Aureliano disse, olha, Tancredo, eu vou ser ministro das Minas Energia, mas eu quero nomear o Neibraga presidente da Eletrobras. E o Tancredo vira-se e disse assim, olha, nesse momento que o Aureliano disse isso, eu digo, vamos começar mal, vamos ter logo um problema, porque ele não vai querer ser ministro. Ele tinha um temperamento muito forte, o Aureliano, né? E o Tancredo, que tinha um temperamento muito ameno, bateu assim na minha perna, eu estava do lado dele, e virou-se para a Aureliano e disse assim, olha, Aureliano, o presidente da Eletrobras será o doutor Mário Bering, que é um grande técnico de Minas Gerais. Eu sou o presidente, essa é a minha decisão. Aí, o Aureliano vira-se, eu pensando aqui, e disse assim, pois é, Tancredo, você é o presidente, está decidido, essa decisão bateu com continência. Então, eu vi Tancredo, que era um homem ameno, tendo uma decisão muito diferente, e a Aureliano, que era um homem forte, tendo uma decisão também daquela de absoluta compreensão. Mas foi nesse dia que eu soube. E foi o mesmo dia da missa? Foi o mesmo dia da missa. Depois que eu soube do Renaud, eu disse, mas nós vamos ter uma missa? Ele disse, vamos ter uma missa. Então, eu fiquei de fazer tudo o que o Tancredo fizesse na missa, eu ia fazer para evitar que, tanto que há uma foto daquela época, que se tem duas pessoas em pé, eu e o Tancredo, está todo mundo ajoelhado na igreja, porque eu fazia exatamente tudo, eu nem a minha mulher contei que estava vendo, nem nada daquilo. Então, fomos, como terminou a missa, o Tancredo saiu com uma grande rapidez, e às nove horas da noite, o pouco, a Luísa Alves me chama, e disse, olha, o Tancredo acaba de estar internado no hospital de base. E eu disse, olha, a Luísa, nessas horas, tem muito boato, e eu sempre fui muito prudente, eu gosto de confirmar as coisas, não vou, aí, tanto que muitas vezes, quando você é jornalista, me diz, aconteceu isso, e eu disse, mas aconteceu mesmo. E resolvi, e foi, disse, olha, eu vou telefonar para o Leônidas, porque, no caso desse, a primeira pessoa que deve saber, devia ser o ministro militar, e telefonei para o Leônidas, e o Leônidas disse, também não sabia ainda, disse, eu não sei, mas vou me informar. Vê-se como havia, como as coisas eram, de informação total, era uma festa que estava tendo na academia de tênis. Aí o Leônidas me telefona, e disse, olha, é verdade, e eu estou indo para lá. E eu, então saí, foi, quando cheguei, eu já contei a vocês o que ocorreu, foi assim que eu... O senhor conseguiu dormir essa noite, presidente? Não, eu não dormi de nenhuma maneira, eu fiquei a noite toda, pensando no, o que é que o destino tinha feito comigo, né, e eu, com um profundo receio de tudo o que ia acontecer, porque eu sabia, o que é que as dificuldades que nós íamos ter, e mais essa dificuldade adicional, que nós estávamos tendo dentro daquele momento. Senador, em que momento o governo do senhor transformou-se no governo José Sarney, efetivamente? Olha, a minha primeira preocupação, quando eu assumi que o Tancredo morreu, era de legitimar-me no governo, porque eu sabia que eu não tinha um partido forte, eu não tinha partido, vamos dizer assim, não existia, eu era representante uma facção, eu pertencia a um Estado pequeno, eu não tinha o apoio da inteligência nacional, que tinha meios de formação de opinião pública, não tinha de grupos econômicos, não tinha dentro do ministério nenhuma interferência, porque eu não tinha escolhido ninguém, não tinha participado da campanha, não conhecia os programas que tinham sido feitos e a mim cabia a responsabilidade de governar o país. Então, eu sabia perfeitamente que o presidente da república, a primeira coisa que ele tem que ter é justamente isso, ele tem que ser legítimo. E, para legitimar-me, eu, então, pus uma estratégia na cabeça. Essa estratégia, ela era o seguinte, primeiro, Tancredo podia imediatamente, ele podia, porque é a grande liderança que ele tem, de retardar as providências todas que tinha, mas eu não podia em nenhum dia. Então, eu resolvi abrir de uma maneira total, de tal modo que isso representasse uma abertura de espaços para as forças que vinham da clandestinidade e que estavam em busca de participação política. E também aqueles partidos que estavam clandestinos, os que vinham da luta armada, todos eles, e o desejo nacional de liberdade quando o país estava em todo. Então, o Sarney era um estranho no ninho. E eu, então, disse, eu vou abrir toda a primeira coisa para poder abrir esses espaços, até para evitar as reações que eles podiam ter e que iriam ter certamente com o presidente. Aquele programa de greves e de tudo, desestabilização do governo com tudo aquilo. Em seguida, eu também achei que eu devia convocar imediatamente a constituinte, porque isso, nós tirávamos um problema dessas cobranças que podiam ser feitas, convoquei logo a constituinte. fiz a... Ninguém se lembra assim hoje, quer dizer, marquei que foi uma coisa audaciosa e quase que de marcar a eleição para se fazer naquele mês de novembro do ano da eleição que... Reator com Cuba, na sua tentativa de se aproximar com a esquerda, só abriu reator com Cuba nos primeiros meses. E o problema da legalização dos partidos que estavam na clandestina, o Partido Comunista, o Partido PCdoB. Então, o que havia? Havia que o Tancredo tinha dado uma declaração uma vez, olha, esse é um problema da justiça, porque estava... Mas eu não podia dizer isso. Então, o que eu fiz? E eu sabia das reações militares que tinham, que se fosse discutir abertura ou não. O que eu fiz? Eu chamei o João Amazonas, chamei o Geocondo Dias e levei para jantar no Palácio da Alvorada comigo. E no seguinte, que bateram aquelas fotografias com o presidente do PCdoB, com o presidente do Partido Comunista, com o presidente da República, quem é que ia mais tratar de legalização, de legação do partido. Enquanto o senhor fazia esse movimento da esquerda, como é que era a sua articulação à direita para impedir que houvesse qualquer tentativa de reação, qualquer tentativa de retrocesso? Isso foi de alguma forma pactuado ou o senhor foi tateando? Não, eu estava com o meu plano de realmente ter condições de tranquilizar o país e de fazer a transição. Eu tinha na cabeça que cinco presidentes da República, eles foram escolhidos para serem depostos. O Bernardes, por exemplo, quando ele assumiu, ele não tinha condições nenhuma de governar até o fim do governo. Tanto que o que faz o Bernardes? Ele entra com o estado de sítio o tempo todo, violências levantes, e ele chega ao fim do governo, mas chega ao fim do governo já quase, foi língua de fora, de tempo. Outro que teve também condições, que estava preparado para ser deposto, quer dizer, era o Juscelino. O Juscelino foi um homem que, no Rio de Janeiro, ele estava cercado com as forças militares contra, com a hipoteca de todas aquelas lutas que tinham deixado, maioria absoluta, uma luta política muito grande. Tanto que eu acho até que o Juscelino fez um pouco do que Dom João VI fez. Ele saiu de Portugal para o Brasil para fugir lá do Junot. Então, ele foi para Brasília, construiu Brasília, levantou um outro e teve a capacidade de, então, fugir a esse processo político de truncamento que o presidente tem. Quer dizer, o outro era, nós estamos lá com o exemplo de dois que se salvaram. Estamos com o outro com o exemplo. O Getúlio, quando assumiu pela segunda vez a presidência, ele estava condenado a ser deposto, porque o Getúlio, ele estava, ele era um homem que tinha aprendido a governar no sistema ditatorial. Quer dizer, ele não conhecia governar com a imprensa livre, ele não conhecia governar com partidos, ele não tinha essa experiência. E, por outro lado, ele vinha de vários golpes militares que ele tinha atravessado. Então, vem o Getúlio e o que acontece com o Getúlio? O Getúlio, então, realmente, ele vem e é obrigado a matar-se, quer dizer. Claro, porque se ele não tivesse tido aquele gesto do suicídio, talvez que a biografia do Getúlio fosse hoje uma biografia inteiramente diferente. Quer dizer, mas foi um gesto político no qual ele reverteu a situação, mas ele foi porque a presidência tem isso, ela pode jogar o sujeito fora pela deposição, pode jogar pelo suicídio, pode jogar pelas doenças, pode jogar de qualquer maneira. Então, o presidente tem que cumprir com a nação o dever de ele assegurar a continuidade democrática, quer dizer, dele não ter truncado o processo que foi. O Juscelino diz isso até numa página que ele escreveu. Ele diz, o que eu me orgulho mais não ter sido feito em Brasília, é que comigo eu não deixei que o país fosse truncado. Então, aquilo tudo estava realmente na minha cabeça. O outro presidente era o Jango. O Jango também foi feito para, estava pronto para ser deposto e terminou sendo deposto. E o outro era o Zé Sarney que estava pronto para ser deposto. Por quê? Com o que ele ia se subsistir do governo? Com todas essas coisas contra, de apoio que ele tinha. Então, eu tive a minha estratégia de me legitimar e evidentemente desse processo de legitimação. Mas a pergunta do Gustavo Krieger Eu vou a ela. Eu vou a ela. Porque o que ele perguntou é, o senhor tinha mais medo da esquerda do que da direita? Ou seja, a direita estava pacificada. Eu não tinha absolutamente medo. O que eu tinha era responsabilidade do que eu tinha e a necessidade, sendo um homem que conhecia um pouco a história e com uma certa experiência, de não fazer que aquele movimento tão grande que tinha sido o Brasil viesse a fracassar nas minhas mãos. Foi o Sarney que fez com que fracassasse. Um vice-presidente, com algumas restrições, de vez em quando, o senhor falava é o Rivamar, outros diziam é um provinciano, enfim, aquela coisa que tinha. Agora, eu tinha absoluta certeza que sem as forças armadas atrás, eu seria um ponto muito vulnerável e aumentaria minhas vulnerabilidades e seria quase que fatal. O general Leondas me contou uma vez, isso também eu estou hoje a gente já pode falar sobre todas essas coisas. O general Leondas me contou uma vez que vários políticos que hoje são grandes democratas e que passaram como democratas procuraram ele algumas vezes, ele veio, lealmente, ele veio e comunicou. Olha, Sarney, o presidente Sarney, os militares são muito formais, ele era muito amigo dele há muito tempo, mas na hora que a gente chega ele, presidente Sarney, e eu fui procurado, fulano quer lidar com o conhecimento disso. Eu disse, ô Leondas, você vai me fazer um favor? Não diz que não, porque senão eles vão procurar outro general que pode querer fazer. Então, você diz que sim e fica conversando com eles. Então, ele, aconteceu que esse ponto foi lá. Mas o senhor disse que já podia dar nomes, então, eu então peguei as forças armadas, peguei as forças armadas e fiz o seguinte pacto, vamos dizer assim, com duas frases. Primeiro, nós vamos fazer a transição com as forças armadas e não contra as forças armadas. E o Pancredo também falou que não queria revanchismo. segundo ponto, eu disse, nós vamos da mesma maneira como eu sou o comandante-chefe, o dever de todo comandante é zelar pelos seus subordinados e os senhores não precisam fazer ordem do dia, não precisam fazer nada, porque quem vai zelar pelos seus subordinados sou eu, porque sou o comandante-chefe das forças armadas. Agora, eu tinha na cabeça que eu tinha que tirar o militarismo, porque com o militarismo nós não caminharíamos. O que é militarismo? Militarismo é a agregação de força política ao poder militar. Então, eu tinha que tirar a força política do poder militar. E para isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que criar condições para que eles voltassem aos quartéis, para que eles entrassem na profissionalização, que tivessem recursos para se dedicar a isso e que imediatamente eles pudessem se dedicar a outra tarefa que não aquela tarefa política que eles estavam acostumados. daí eu dei recursos para o Exército, dei para a Marinha, dei para a Aeronáutica, fundamos o curso de Guerra Eletrônica, modificamos a Academia de Comércio. Uma coisa que eu também não sabia, os quartéis estavam todos abandonados, eles estavam vivendo numa situação, se dedicaram muito à política e esqueceram realmente da parte profissional. Então, essa tarefa com os comandantes militares que eu tive de extrema lealdade pode dar uma tranquilidade nessa área e nós então pudemos ter a movimentação política que tivemos, inclusive caminhando, abrindo espaços de esquerda como nós abrimos. Então, foi isso que era a minha estratégia e que deu certo, deu certo, tanto que eu estou hoje aqui com vocês, sobrevivi, compreendeu? E estou aqui vendo essa democracia brasileira tão florescente, vigorosa que é hoje, mas eu me lembro dos chineses, quer dizer, quando eles dizem quando você vai beber água num poço, você lembra que abriu o poço. Presidente, eu queria que o senhor voltasse um pouco à questão da constituinte, que acho que é o único poder que o senhor acabou divergindo do Tancredo, ele me disse que não ia fazer constituinte, ele ia fazer uma reforma constitucional. E o senhor mais ou menos explicou o que o senhor fez porque o senhor precisava fazer, porque era parte do processo de ganhar legitimidade na presidência. Para o senhor ver, os dois únicos países da América do Sul que fizeram constituinte foram o Brasil e o Peru. No Peru, o presidente fechou o Congresso. No Brasil, o Congresso mandou um presidente embora, que foi o presidente Collor. Essa constituinte, talvez tenha sido dos fatos importantes do seu governo que mais teve consequências sobre todos os demais governos, principalmente na questão da distribuição tributária. Ela tirou cerca de um terço dos recursos do governo federal, distribuiu para estados e municípios, mas não distribuiu, mas manteve as obrigações do governo federal. Portanto, suposto que o governo federal um dia vai quebrar, se aqui ainda não quebrou. Eu me lembro que o senhor protestou contra isso na época e o senhor fez os cálculos e o Maílson avisou que assim não dava e tal. Revendo a situação hoje, o senhor ainda acha que a constituinte era uma boa saída, foi uma coisa positiva? Olha, a constituinte foi, cumpriu com grande importância a sua finalidade naquele tempo. Realmente, fazer constituinte não é fácil. Outro dia, outro dia não, uns dois anos eu estava participando de um seminário em Berlim, quando o vice-chanceler da Alemanha me perguntou, o senhor fez uma constituinte no Brasil? Eu disse, fiz, fiz uma constituinte, presidi uma constituinte. Ele disse, pois se hoje nós fizéssemos uma constituinte aqui na Alemanha, a Alemanha se dissolvia. Porque realmente, o constituinte hoje você desperta sonhos de uma sociedade aberta, organizada, ela vai toda em cima como aconteceu aqui também. Mas, na realidade, eu tinha também na cabeça o seguinte, quer dizer, com as constituintes brasileiras, os que foram feitos também fecharam. A de 1923, o Dom Pedro chegou e fechou, compreendeu? Foi para lá e ela não aguentou. A de 1934, o Getúlio vem em 1937 e também fecha, compreendeu? Então, eu tinha certeza de que era um perigo muito grande, mas eu tinha que correr esse perigo. Como eu corri esse perigo? Corri esse perigo abrindo imediatamente, dizendo, olha, a constituinte, o Ulisses chegou e me disse, eu não quero projeto que seja entregue pela comissão, aquela que o Tancredo tinha sido feita, quer dizer, um anteprojeto de constituinte. Eu quero que o Congresso vá e faça a constituinte. Eu não tinha condições naquele momento políticas de impor ao Congresso uma constituinte como hoje se faz, aquela que a Espanha tinha feito, coordenada, submete a um plebiscito de qualquer maneira. Então, a constituinte foi e ela serviu para abrir, porque aspirações que estavam contidas em todos os segmentos da sociedade foram para o Congresso como se aquilo fosse uma bacia das almas, cada uma querendo fazer uma coisa daquela maneira. E eu tive que gerir esse processo. E para gerir esse processo, eu tive que ficar com as qualidades que eu tinha, se são qualidades que eu acho que são da paciência, da prudência e do diálogo, que é aquele que a gente sabe que pode não estar certo. E, graças a isso, nós chegamos ao fim da constituinte. Evidentemente que a constituinte fez uma constituição que muitos erros e tanto é verdade que hoje o que nós estamos fazendo depois desses 15 anos? Só desfazendo os erros pela constituinte. tem 1.500 emendas constitucionais dentro do Congresso para reformar a constituição. Mas ela abriu um espaço muito grande porque, na parte relativa a direitos individuais e na parte relativa a direitos sociais, a constituinte foi realmente um grande avanço para o nosso país. O senhor acha que nós vamos ter que fazer uma outra constituinte? O senhor é um crítico da constituição? O senhor acha que nós vamos ter que chegar a um momento de fazer uma outra constituinte? Acho que nós, jamais ninguém vai fazer constituinte nenhuma, pode até se reformar, fazer outras e vai ficar com aquele exemplo inglês de até hoje não ter uma constituição escrita. Porque é impossível hoje, numa sociedade como nós vivemos com a força que ela tem, que por um sistema de capilaridade ela se organiza de tal maneira que se possa achar que vai se encontrar todos os direitos e resolver todos os problemas através da lei. Então, eu acho que isso é uma hipótese que nós nem podemos mais pensar. Presidente, o senhor contou um lado da história que é como o senhor buscou a legitimidade política para poder governar devido àquelas circunstâncias que o senhor assumiu. Mas há também eu acho que uma outra um outro claro traço de comportamento do seu governo que foi também buscar a legitimidade pelo lado econômico. Eu ia chegar a esse ponto. De ter herdado uma situação complicada. e aí que deu no plano cruzado e eventualmente depois nos problemas que o plano cruzado teve. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e principalmente em que momento o senhor acha que no plano cruzado que foi aquilo capaz de mobilizar o país inteiro todo mundo virou fiscal de Sarney e foi lá fechar o supermercado. Em que momento o senhor acha que errou na condução daquele plano? Eu acho que a sua pergunta é muito precisa porque ela vai ter continuidade da minha argumentação. porque eu também não podia só ficar legitimado na parte política se eu não tivesse também um bom resultado econômico para legitimar. Primeiro lugar as soluções que nós tínhamos era uma que era a solução que naquele tempo era uma solução que se impunha para todo mundo e que ainda hoje se impõe que é a solução clássica ortodoxa quer dizer naquela que se tem que pegar cortar despesas evitar público com o Fugazê controle monetário e o resultado disso é desemprego o resultado disso é recessão e eu não tinha condições de fazer isso se eu fizesse isso aí é que eu estava deposto mesmo então o que que eu era um presidente fraco politicamente eu não podia fazer isso vamos lembrar que o Castelo fez isso o velho Castelo Branco com toda a força que ele tinha ele saiu numa impopularidade deve dar o governo por outro teve o Costa e Silva e quase também foi deposto porque ele não se aguentou porque ele fez um programa dessa natureza que era o problema da ortodoxia econômica você teve nos Estados Unidos sabe como é que é o Walter Fontoura uma vez teve com o Volcker e o Volcker ele disse mas por que vocês não apoiaram o plano cruzado ele disse também ele queria mudar nossas regras foi a expressão dele então nós quando chegou chegamos naquele ponto eu então comecei a buscar uma solução então eu tinha tido uma informação de que em Israel havia uma um plano heterodoxo que tinha sido feito e que mas lá com um pouco melhor do que nós que eles tinham feito um acordo pactuado e feito mais ou menos um embrião do que era o plano cruzado então eu foi meio o Sayad e disse olha você manda o Perso Arida a Israel para ele verificar como foi o que que fizeram lá em Israel que deu certo então o Perso Arida foi voltou ninguém sabia sabia eu o Sayad o Perso Arida e quando ele chegou o Sayad tinha algumas ideias sobre sobre correção monetária o Sayad era ministro do planejamento ministro do planejamento sobre correção monetária também sobre a essa a inflação que era resultante da correção que era projetada né e ele então eu disse Sayad você trabalhe nessa direção então o Sayad começou a trabalhar depois ele agregou em torno dessa equipe mais outra mais outra equipe e foi daí que saiu o plano cruzado com o plano cruzado se completava o processo de inteiramente de legitimação do presidente porque nós tínhamos nos legitimado na parte militar tínhamos nos legitimado na parte política tínhamos aberto já convocado a constituição já tínhamos feito eleição em novembro e eu então através disso eu podia fazer eu podia começar aí então a parte econômica por outro lado também num parêntese isso aí eu pude fazer porque naquele tempo eu não podia fazer nada eu tinha que fazer tudo mas como eu tinha na cabeça a ideia que a nossa briga com a Argentina era uma briga que não tinha sentido coisa de historiador meio de tal de poeta aí eu fiz também aquele movimento todo no meio dessa confusão toda mas quando chega o plano cruzado nós saímos para o plano cruzado que foi um sucesso tremendo você pergunta quando se devia ter mudado o plano cruzado eu me lembro que nós fizemos várias mudanças do plano cruzado naquele período nós fizemos aquele empréstimo compulsório nós fizemos uma mudança que foi chamada cruzadinho e era o que ninguém me pediu nada que eu não fiz que eu tivesse negado até mesmo que eles é que eram os donos mas depois eu cheguei à conclusão de que nenhum nem os economistas sabiam exatamente o que era o plano cruzado nós estávamos conversando com uma experiência que ninguém sabia exatamente o que que era agora ela foi boa porque sem ela não teria hoje o plano real porque o plano real estava na cabeça do 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 eu não fiz o plano real naquela época começando a fazer porque eu não tinha mais força política que já era o fim do governo pois é o senhor no artigo que o senhor escreveu para a Folha de São Paulo na sexta-feira e também aqui no início do programa o senhor enalteceu as qualidades de estadista do doutor Ulisses Guimarães o grande político que foi o doutor Ulisses o pacificador a dimensão histórica mas aqui no programa o senhor falou várias vezes da fragilidade política e o senhor disse que em algum momento Ulisses disse não tenho condições de assumir de assumir um projeto econômico que venha do executivo tem que ser feito aqui dentro do congresso a sua relação da constituição o senhor agora adora muito a pílula da sua relação com Ulisses mas nesse processo todo aproximação com a esquerda fazer a constituinte fazer o próprio plano econômico Ulisses não foi o seu grande calo no dedinho do pé não foi a sua pedra no sapato olha em política a gente tem que lidar com realidades não com abstrações quer dizer o Ulisses ele era um sujeito um homem extraordinário eu gostava muito do Ulisses agora ele tinha na realidade o Ulisses tinha devia ter na cabeça mas a gente lutou tanto Sarney é presidente como é que também devia estar na cabeça de outras pessoas que participaram daquele processo mas nós sempre tivemos uma relação muito boa essa relação só se deteriorou não por minha parte pela parte do próprio Ulisses no final sem nunca ter problemas que não fossem aqueles civilizados quando vem a sucessão presidencial então na sucessão presidencial aí há a completa separação porque meteram na cabeça do Ulisses que o apoio que eu daria a ele seria ruim para ele então ele resolveu se afastar do governo porque isso eleitoralmente seria bom para ele que foi um erro que ele cometeu porque se ele tivesse não se afastado do governo o meu desejo era fazer uma chapa Ulisses e Aureliano Chaves e depois disso se ele tivesse sido candidato com nosso apoio ele tinha ido para o segundo turno porque o Lula foi para o segundo turno com 16% dos votos e o Ulisses com nosso apoio com o nosso todo nós teríamos mais de 20% dos votos ele ia para o segundo turno e ganharia do colo porque o colo que vinha de 57% terminou a votação com 27% e quase perde para o Lula no segundo turno então foi essa divergência que nós tivemos com o Ulisses foi justamente essa decisão mais uma vez condescendente com o doutor Ulisses porque apesar dessas condições técnicas da eleição ele não tinha condições ele próprio de candidato de vencer a eleição então mais uma vez está fazendo está contando para a história que ele seria capaz de ganhar a eleição você acredita mesmo nisso? o que o Ulisses eu acredito que ele ganharia a eleição se nós fizéssemos com o nosso apoio o apoio do PFL uma frente toda junto com o Aureliano candidato a vice ele ganharia a eleição ele era o candidato ele era o candidato isso era meu ponto de vista agora em política a gente pensa em muitas coisas deseja muitas coisas infelizmente nem sempre é possível que se chegue a fazer mas eu estou abrindo a alma dizendo como é que eu estava me conduzindo dentro desse processo eu queria falar do seguinte em 1987 o senhor anunciou a suspensão do pagamento dos juros da dívida uma moratória unilateral e foi uma paulada gigantesca o senhor continua achando que foi bom para o Brasil isso? não, olha eu fazendo um retrospecto das coisas eu acho que foi uma decisão errada que nós tomamos naquele tempo até porque a nossa moratória era uma moratória técnica porque nós não estávamos suspendemos o pagamento porque nós não tínhamos dinheiro para pagar as nossas reservas chegaram a um nível tão baixo que nós não tínhamos dinheiro para pagar o senhor não sabia exatamente qual era o tamanho desse posto? evidentemente que essa é outra coisa eu não sabia qual era a nossa foi o Recupero que me advertiu olha presidente o senhor já viu como estão as nossas reservas aí nós fomos ver e as reservas estavam maquiadas aquelas que se publicavam porque na realidade eram as que nós tínhamos reservas líquidas elas eram muito baixas então nós estávamos expostos a uma situação difícil de não conseguirmos três meses de importação e nisso o que nós devíamos ter feito? devíamos ter chamado os bancos credores como eles fizeram hoje ter chamado para um acordo mas aí havia uma certa pressão política naquele tempo todo mundo falava moratória 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 então aí resolvemos dourar a pílula para tirar sair o não pagamento adiamento ao invés de conversar anunciar aquele problema da moratória resultado ninguém nos apoiou as forças internas que estavam dizendo que era para se fazer moratória ficaram todas contra e alguns países da América do Sul cujos presidentes eu tinha falado sobre a possibilidade de nós fazermos em conjunto uma renegociação da dívida forçando nessa direção também não nos apoiaram então nós ficamos só o Brasil ficou sozinho com aquela com a moratória na mão veja dizem que o senhor inventou a fritura o senhor não inventou a fritura o senhor inventou uma forma democrática de governar governar com a democracia então a fritura quase que era um mecanismo necessário ao ato de governar e o senhor fez a moratória hoje recentemente a gente viu um governante sul-americano fez uma moratória e recebeu apoio do mercado e até recebeu uma inveja de alguns vizinhos por ter saído tão bem não é saudosismo o senhor acha que o cavalo passou selado na hora errada como? o senhor estava na história no momento errado porque hoje seria fácil fazer essas coisas que o senhor fez mas aí nós temos o seguinte problema que ninguém governa o tempo que governa eu certa vez estava com o Helmut Schmidt que foi chanceler da Alemanha e o Helmut Schmidt então me disse uma coisa disse olha eu me preparei para ser um grande presidente da república desde o princípio me preparei porque eu sempre quis ser presidente estudei como professor e conheço todos os problemas da Europa fiz uma carreira brilhante e fui chanceler da Alemanha que no carro era o chefe de governo da Alemanha aí ele me disse o que aconteceu comigo eu tive que prender as brigadas vermelhas dos terroristas do Dubai do Meinhoff passei o tempo todo ele perseguindo terrorista e disse ele disse o Kohl que era burocrata do partido pintado numa máquina desse tamanho fez a reunificação da Alemanha e passou para a história muito melhor do que agora no meu caso eu não tenho nenhuma nenhuma ressabiado não sou ressabiado de nenhuma maneira do tempo porque eu acho que no tempo que a presidência que eu fui presidente eu cumpri com uma tarefa extraordinária que eu considero de contribuição para o país porque nós conseguimos atravessar aquele período chegarmos ao fim sem uma prontidão militar não tivemos uma prontidão militar não tivemos um caso grave que tivesse nesse momento e nós conduzimos de tal maneira enfrentei 12 mil greves eu queria entender exatamente esse último momento 12 mil greves então e conseguimos fazer não somente isso é uma coisa que eu acho importante que a gente possa pensar tá vendo o Novais que é cientista político que o Brasil de todos esses países que fizeram a redemocratização ele não criou só o Estado de Direito ele não voltou só com as instituições funcionando ele criou uma sociedade democrática ele criou a cidadania ele criou o consumidor que passou a ter direitos cruzado nisso é muito importante eu sou cidadão eu posso fechar eu posso a partir dali eles o povo brasileiro teve consciência de que ele tinha poder de decisão em matéria de qualquer coisa e isto fez florescer uma sociedade democrática que se organizou por todo lado voltaram os sindicatos independente do ministério as confederações foram legalizadas os estudantes foram as minorias foram respeitadas então tudo isso aconteceu e se organizou o país como um todo a gente viu a organização de todo que funcionou passou a funcionar e foi a grande outro problema também que nós fizemos foi que até então nós tínhamos que voltado toda a arte de governar para a arte de gerenciar a infraestrutura bens e tal e a partir dali não vem o lema do que eu botei no meu governo naquele tempo tudo pelo social então vem os grandes programas sociais que hoje até hoje se desdobram e que muitos deles não foram superados do que nós fizemos naquele tempo nasce os programas social nasce o vale transporte o vale alimentação a merenda escolar que era de 140 dias por ano passa para 260 a farmácia básica em 44 mil municípios com 44 produtos que eram naquele tempo fabricados pela SEMI que foi feito leve seu irmãozinho a legião brasileira de assistência que era a maior agência de desenvolvimento social que tinha na América do Sul então isso tudo foi motivo de que foram anos de construção e mais do que isso foram tantos que depois o Brasil enfrentou a queda de um presidente com impeachment e o Brasil caminhou atravessou crises de toda a natureza e nós continuamos sem nenhum retrocesso até hoje o Brasil vivendo as dificuldades que vivem quer dizer com as coisas básicas que são importantes que continuam os problemas que são da redistribuição de renda a nível espacial e a nível individual a nível de cada um que mais o país passou a ter uma outra estrutura foi ali que houve a inflexão no sentido de que o Brasil passou a ter uma sociedade democrática se nós examinarmos outros países que fizeram redemocratização na América do Sul eles não tem sociedade democrática eles restauraram instituições tem elites democráticas que passaram a funcionar veja-se o caso do Chile o Chile está até hoje com hipotecas militares da mão resolvendo até hoje isso nós não tivemos nada de fazer disso então eu acho que o Mark que me perguntou eu acho que para mim foi uma oportunidade extraordinária pelas dificuldades até que eu vivi de ter tido esse ponto o senhor não se arrepende de nada o senhor não se arrepende me arrepende de muita coisa isso não tem dúvida a gente sempre se arrepende por exemplo eu me arrependo do cruzado 2 eu acho que se eu tivesse hoje que dissesse alguém chegasse e dissesse assim olha presidente você tem uma opção corte sua mão ou assine o cruzado 2 eu te juro que eu podia dizer corte minha mão mas eu não assinaria o cruzado 2 porque eu acho que aquilo foi um erro um erro que nos custou tão caro principalmente para mim que tive que pagar porque a partir dali eu podia explicar um pouco o que foi o cruzado 2 o cruzado 2 o cruzado 2 quando nós tivemos o cruzado que se teve que corrigir o cruzado para ele continuar já no cruzado 1 nós tínhamos um erro que era o gatilho disparava a inflação e o cruzado 2 nós pensávamos os economistas bolaram o plano no qual nós íamos aumentar os impostos de 5 grandes produtos aumentar 5 e que esses não se comungariam a sociedade porque só os ricos pagariam então botamos combustível bebida perfume e o resultado é que nada disso ocorreu na hora que se aumentou o negócio comungou a toda a sociedade tudo pegou fogo e eu de repente quando chego vejo isso o quebra-quebra no Brasil inteiro aquilo tudo e os economistas todos e vocês que tinham porque na hora de decidir isso é bom que se relebre isso eu reuni os economistas do lado o Sayade o Funaro com os outros do outro lado então o Funaro defendia essa tese dos 5 produtos que tinham João Manuel e todos os que estavam o Sayade era contra e o Sayade era contra o Funaro era o ministro da fazenda era o ministro da fazenda então os outros o Sayade era contra e eu então disse olha eu não tenho conhecimento de ser econômico para decidir qual é a parte que está certa então vocês vão fazer o seguinte vocês vão embora e amanhã vocês me voltam aqui e se entendam qual é a solução que o presidente teve a tomar e no dia seguinte aí o o Sayade chega e diz eu concordo com o com o Funaro e pode fazer essa solução e fizemos aprovei a solução aí depois o Sayade me chama para o lado e diz assim foi essa a solução mas ela não vai dar certo mas por que você não me disse isso o Sayade você disse você devia ter me dito antes de anunciar que já tinha anunciado aí ele me disse é mas é porque ontem à noite foi lá em casa o doutor Ulisses com todo o PMDB dizer que eu não estava fazendo um movimento um movimento contra o Funaro e que e tal e eu não quero ser um instrumento dessa divisão então eu até estou pensando em sair que depois ele até saiu do ministério depois que teve isso o Sayade que eu considero um homem que tem talvez o mais lúcido de todos esses economistas porque ele tem a capacidade de simplificar as coisas complicadas mas o PMDB ia antes decidir uma coisa tão importante na casa do doutor Ulisses para ir no dia seguinte comunicar ao senhor só para registrar esse fantasma ele está querendo pegar no pé nessa parte isso aconteceu porque naquele tempo já já a parte política também começava os grupos a se separar e as coisas a serem complicadas quando entrevistar o senhor impõe dificuldades de alguma ordem porque primeiro o senhor é uma figura muito amena e depois o senhor foi ator e está dando um testemunho como ator e aí a sua perspectiva a maneira como o senhor vê as coisas é a partir de um lugar que o senhor ocupou que foi muito central no processo todo mas fazendo tomando algum distanciamento do processo e cometendo o risco de talvez ser um pouco deselegante mas é em favor do esclarecimento da discussão e tal o senhor começa pela sua narrativa aqui quer dizer no primeiro momento o senhor se volta para o Leônidas para saber se o Tancredo realmente estava doente ou não e depois é o Leônidas junto com o Ulisses que lhe dá a alternativa e a partir daí é todo o processo político que o senhor narra aqui em todas as passagens que o senhor fez ele o senhor aparece mais como expressão de uma movimentação que se dá em torno do senhor e o seu papel de ator embora existisse ele aparece mais como reflexo da coisa toda e na sua narrativa essa coisa toda da qual o senhor seria reflexo é um pouco o processo das elites aí eu lhe pergunto e a sociedade brasileira quer dizer quando o senhor enumera as coisas liberdade sindical as centrais sindicais tudo isso ora mas havia um movimento da sociedade que restringia brutalmente a margem de manobra que então vocês tinham o senhor quando fala que gostaria que o Ulisses tivesse sido candidato com o Aureliano de vice para quem não sabe o Aureliano era vice do Figueiredo ora o senhor estava com uma perspectiva de um pouco do príncipe de Salinas as coisas mudarem para que tudo ficasse como estava e não é à toa então que no final do seu processo quem são os dois candidatos que vão para o segundo turno na primeira eleição direta justamente os dois que não tinham vinculação com todos esses esquemas operatórios aí de um lado Collor que era um aventureiro que vinha de fora e de outro lado Lula expressão carismática de uma liderança que se criou numa burocracia paralela a todo o processo que o senhor construiu e mais burocracia essa que se construiu o PT burocracia no sentido técnico da palavra que se construiu em oposição às linhas de força que o senhor presidia ou das quais o senhor era expressão então de certa forma o seu período todo marca também uma vitalidade política do Brasil contra aquilo que o senhor de certa forma representava e por outro lado uma certa derrota de todo esse esquema operatório que só vai se recuperar em parte depois com a vitória do Collor porque depois todos acorreram a ele então eu faço essa digressão para lhe perguntar o seguinte mas oferecendo lealmente então a matriz da onde eu estou falando o senhor não acha que houve mais elementos de continuidade na sua presidência do que propriamente de ruptura ou de mudança olha em primeiro lugar eu quero dizer que a presença do Lula como candidato forte e como um candidato que vai disputar as eleições não é a presença do Lula ele podia é o resultado da transformação que a sociedade pegou durante aquele tempo todo quer dizer quando nós transformamos essa sociedade nós demos condições a ela que ela pudesse chegar a esse ponto de ter um candidato como um operário esse é o fim de um processo que tem então ela mudou radicalmente não há continuidade de nada porque tudo aquilo que nós tínhamos como um processo absolutamente elitista passou a ser um processo voltado para atingir justamente as causas sociais as nossas preocupações eram com o povo isso é que ocorreu então isso foi de tal maneira exitoso que o Lula sai candidato e hoje é presidente da república e o senhor acha que isso ocorreria se tivesse a continuidade se nós não tivéssemos vivido em 85 com a volta daquilo se nós tivéssemos mesmo com os políticos tradicionais chegando até o fim eu acho que nós não teríamos vivido esse processo esse processo foi fruto da transformação da sociedade brasileira então eu não vejo como evidentemente que eu como participante ser protagonista de um processo é sempre difícil a gente falar de si mesmo ou daquilo eu estou apenas procurando fazer um testemunho muito isento das coisas não estou dizendo que eu fui bem nem que fui mal nem que acertei nem que não acertei eu estou dizendo que é como o meu testemunho justamente daquele tempo então isso é isso é que ocorreu não há não há absolutamente de que a elite tenha continuado ou que nós tenhamos passado por esse período todo sem mudar nada quando eu falo na chapa aureliano e o Ulisses quem mais do que o Ulisses teria autoridade para falar em nome do povo ele que tinha mobilizado todas essas forças populares do país inteiro junto com o Tancredo então ele era o representante dessas forças ele era o representante de elite nem tradicional como também aureliano ele vem como patriota o aureliano vem e rompe com o governo junta-se ao Tancredo que era seu inimigo em Minas Gerais e transforma isso numa transição democrática e tranquila para o Brasil o Brasil até hoje ele usufrui da tranquilidade da transição coisa que não ocorreu nos outros países Presidente sempre fica a impressão de que o PFL foi excessivamente estigmatizado principalmente no eixo Rio São Paulo mais ao sul eu queria que o senhor como esse programa tem esse lado histórico e o senhor está todo mundo aqui curtindo muito rever essas coisas pelo seu ângulo de dentro qual foi a participação do PFL qual a importância do PFL o que o senhor acha do PFL o que é o PFL primeiro o PFL ele não era PFL ele era frente liberal a frente liberal foi se aglutinou naquele grupo que era contra a eleição do candidatura do Maluf nós éramos todos contra essa candidatura e achamos que aquilo seria realmente aquilo seria um impasse para o país de grande dano então o PFL quer dizer aquele grupo se reuniu e assegurou junto ao Tancredo a vitória do colégio eleitoral tanto que o Tancredo quando ele vai me convidar para ser vice-presidente e eu fui escolhido pelo Aureliano eu tenho e teve a ele a gratidão de ter tido confiança quando eu quis me excluir a frase dele foi assim não se exclua por o jeito que ele e mas depois o Tancredo me chama me chama Minas Gerais e me diz olha Sarney você é essencial quando ele disse que queria sair porque outro candidato eu não queria justamente esse negócio ter sido presidente do PDS era muito ruim a gente fica se olharem as minhas fotos naquele tempo aonde notar que eu estou assim de certo modo meio deprimido meio achando as coisas sorrindo amarelo se sentindo no lugar errado mas eu estava consciente mas naquela última reunião do PDS nós estávamos ajudando e armado armado dizem dizem que o senhor estava armado não quer dizer para situar presidente para situar se não me deram nada só pela expressão para confessar fraquezas eu estava armado mas espera mas é mais quanto um pedaço é melhor explicar um pouco aquele espectador senão ele não vai entender que episódio que reunião e porque o senhor estava armado onde nasceu quando foram fazer o partido e o presidente foram impor a candidatura do Maluf e eu propus que não fosse imposta que se fizesse uma prévia nacional que era uma maneira de nós adiarmos o problema nós estávamos todos já numa fase de bloquear a candidatura do Maluf e aí os jornais deram deram dizendo que eles iam me tirar a tapa de lá e eu tão talvez que o sangue nordestino me botou um pouquinho aí eu tomei a prudência é ruim a gente sair daqui a tapa que revólver era? 38? era um revólver do senhor emprestado isso você já quer repórter policial agora deixa eu falar não, não, não presidente só uma coisa de PFL só uma coisa de PFL só para o senhor ficou uma dúvida se o PFL entrou nesse barco porque foi esperto e entrou por fisiologismo ou porque ele achava que esse grupo da dissidência achava que a opção Maluf seria ruim para o país até que ponto teve grandeza o gesto ou até que ponto foi apenas um gesto fisiológico? olha, eu acompanhei o processo foi um gesto de extrema grandeza porque você vê o pessoal que se reuniu em torno daquele processo as pessoas que estavam lá altamente qualificadas e que tinham a ideia justamente de que a solução do Maluf seria uma solução que iria levar o país a uma solução social isso não tínhamos dúvida disso mas por outro lado no meu caso eu vou fazer também um depoimento pessoal no dia seguinte da reunião do PDS que eu renunciei a semana dessa semana a capa da veja talvez você estivesse lá do Alvarez Maluf vence o último obstáculo que restava no seu caminho quero saber então eu saí com a sensação de que naquele momento eu tinha encerrado minha carreira política essa era a minha sensação não tinha outra sensação e me preparei para isso depois então um mês ou dois meses depois Ulisses nos procura a Aureliano também entra Jorge Bornauser Guilherme Palmeira Marcos Maciel então começamos a conversar e então a ver que nós podíamos ser mais úteis não acreditarmos que pudesse vencer no colégio eleitoral então aí vem a contribuição que é dada aí o Tancredo disse com o apoio dele nós ganhamos no colégio eleitoral aí é que vem e o Tancredo tinha a impressão que eu por ser presidente do PDS eu conhecia o mapa da mina conhecia todos os delegados tinha muito pleno então essa era a ideia um pouco dele e o senhor não conhecia? eu conhecia mas eu não tinha essa força de atrair delegados está vendo? para lá deu certo né aí eu eu disse para o Tancredo olha Tancredo eu não eu acho que não sou o melhor candidato se encontrar em outro vocês escolham sem nenhum problema para mim até será um alívio porque se era um alívio mesmo e saiu daí a frente liberal quando depois ela se transformou em partido da frente liberal eu aí não entrei por partido da frente liberal não entrei por quê? porque com a minha formação moral eu achava que o governo era do PMDB porque a lei exigia que a chapa fosse casada do mesmo partido se mas naquele tempo não existia PFL existia aqui que a chapa fosse casada do PMDB eu não posso moralmente não me sinto jamais em condições de fazer isso jamais faria que o governo é do PMDB o Tancredo era um presidente do PMDB que eu agora assumindo eu saia e transformo o governo no governo do PFL ou que eu transformo no governo meu não eu achei que eu devia fazer tudo o que Tancredo iria fazer eu tomei eu me conscientizei que eu estava com o legado de Tancredo em segundo lugar que eu não podia deixar perante o país que o país fracassasse na minha mão nesse período isso foi que ocorreu mais ou menos naquele tempo presidente o senhor saiu do governo numa situação de baixíssima popularidade realmente quem tem a memória daquele processo e vê o senhor hoje já mesmo agora como presidente do senado do governo Lula se espanta em que medida a situação econômica foi importante nesse nessa perda de popularidade olha depois do plano cruzado Marcos evidentemente nós tivemos um grande momento de popularidade e eu acho que ela era naturalmente decorrente da atitude que tínhamos tomado e também foi naquela época que nós tivemos a maior distribuição de renda que já teve no Brasil que é atingindo o povo de uma maneira significativa e evidentemente quando essa situação econômica ela passa a se deteriorar nós temos a coincidência da sucessão presidencial e aí conjugam-se essas duas coisas todo vão ser oito candidatos à presidência da república e oito candidatos durante toda a noite batendo no presidente da república achava que isso dava voto então eu não tinha um candidato que nos defendesse até porque eu não quis me colocar na campanha contra o candidato do PMDB nem também me colocar contra a favor de qualquer candidato eu achei que era meu dever moral eu não teria uma condição tranquila de consciência se eu tivesse ajudando o candidato do PMDB porque eu ou isso contra o candidato do PMDB porque eu não podia achava que isso seria uma traição à memória de Tancredo e era no mesmo princípio do mesmo jeito eu não podia apoiar o PFL pelos mesmos motivos então tomei uma posição de magistrado isso fez com que durante todo aquele período eu ficasse dia e noite sendo martelado pela imprensa por todos os meios de comunicação e por toda a área política como numa situação de difícil no momento econômico então eu termino eu termino o governo como você bem disse num momento de impopularidade mas eu vou lembrar uma coisa que aconteceu no último dia do governo que pra mim foi muito significativo eu que sou homem de fé atribuo até um milagre porque eu cheguei no... o senhor foi descer a rampa? foi na hora de descer a rampa quando eu chego no meu gabinete eu chamo a minha mulher chamo os meus filhos e digo olha seu pai cumpriu com o dever eu fiz o que era possível e com a maior maneira de ser correto aqui todo o tempo e eu vou descer a rampa eu não quero sair pelo fundo eu vou sair pela frente eu entrei pela frente e vou sair pela frente liga-se de passagem nem o presidente Fernando Henrique fez isso mas eu saí eu saí pela frente então e disse aqui na frente do palácio tem uma multidão imensa a metade pra aplaudir o colo a outra metade pra vaiar o colo porque é dos adeptos do Lula e todas as duas estão juntas pra me vaiar então eu vou sair daqui e pronto pra isso mas nós vamos enfrentar esse é meu dever e pego e saio eu minha mulher meus filhos com esse até tenso esperando isso quando chega no meio da rampa eu me deu alguma coisa que eu peguei puxei com aquele sentimento de alívio puxei o meu lençezinho do branco e disse ó quem diz adeus até logo e tal já cumpri vou embora e aí deu-se um milagre quando eu desço a rampa chego lá embaixo eu não sou não recebo hostilidade nem de um lado nem de outro e até muitas vezes o pessoal que estava na frente ali dentro do ônibus jornalistas que tinham trabalhado conosco com todos lá naquele tempo conversaram muita gente a se comover a chorar e com tudo isso e eu disse olha isso aí já foi o primeiro milagre vamos ver o que aconteceu comigo e esse foi esse o problema de sair com popularidade na sua narrativa digamos assim quando o senhor termina o seu mandato as opções que o eleitorado escolheu como nós já vimos foram duas opções que estavam fora daqueles esquemas a história se passou e o Lula vem a chegar à presença da república com uma aliança fortíssima com o senhor o senhor nesse processo todo aparece como expressão dessa dobradiça brasileira uma certa tendência acomodatícia da política brasileira de evitar as rupturas muito violentas ou muito fortes e a negociação um predomínio da negociação o PT depois daquela candidatura do Lula quando o Lula chega à presidência o PT também seguiu essa tendência acomodatícia daí essa aliança hoje ou o senhor mudou muito e aproximou-se de um PT mudancista como é que o senhor vê esse processo como é que o senhor vê essa quase inesperada para alguns unidade entre o senhor e o PT nessa altura olha eu acho que todos mudamos não só as pessoas como o mundo também mudou quando eu fui presidente nós estávamos no mundo dividido entre o socialismo e capitalismo a união soviética e os americanos nós vivíamos a guerra fria todas as atitudes que nós tomámos era nesse sentido e eu não sou crítico desse lado brasileiro de procurar através da conciliação de procurar através dessas fórmulas vencer crises ao contrário eu acho que isso é uma característica muito boa do Brasil porque a América Espanhola toda ela ela foi construída em batalhas foi construída com sangue foi dividido ela se dividiu toda e a América Portuguesa que é o Brasil nós tivemos a capacidade de fazer o que pegamos um rei português transformamos em rei brasileiro não é verdade chegamos e foi uma obra de civis esse país foi construído por uma obra política de engenharia desde aquele tempo porque com isso foi possível que se fizesse esse grande país porque naquele tempo não se sabiam nem quais eram as fronteiras com a constituinte que foi convocada não se tinha magistratura não se tinha prelo de imprensa mas a constituinte os homens políticos brasileiros naquele tempo já discutiam os predicamentos da magistratura quando não tinham magistrados discutiam liberdade de imprensa quando não tinha prelo e discutiam a liberdade individual o habeas corpus tudo isso está lá na constituinte que a gente vê quando não existia nada e vem aí quando vem a crise da abdicação do imperador vem a crise da maioridade compreendeu vem a crise que se segue toda ela até o fim consolida-se no segundo reinado o país as fronteiras se definem vamos para a república nós novamente o que foi acontecendo na república os políticos republicanos se conjugaram e fizeram o que eles conseguiram que o país continuasse sem se dividir que eles continuassem unidos e ao longo do tempo nós temos feito isso o que nós então lamentamos vocês não tiraram as armas se fuzilaram o outro não se mataram era essa outra solução era pior então a solução melhor foi essa porque este foi um país construído pela classe civil pelo poder civil todo ele não foi construído em batalhas ele foi construído dentro dessa maneira até mesmo os militares quando eles pegam o poder eles falam sempre que vão redemocratizar que estão apenas por um acidente que vão por pouco tempo não é isso ao longo da história do Brasil aquele livro do menino até do custódio Edmela a destinação histórica das forças armadas então esse eu não vejo com isso um defeito no meu caso pessoal eu sinto a felicidade de ter podido participar do processo do Lula de ter ajudado porque se conclui o processo republicano por quê? porque o processo republicano significa que se fez uma república sem povo depois da república sem povo vem e se incorporam as classes rurais se incorporam as classes urbanas se incorporam as classes liberais e chegamos a um ponto que nós incorporamos os operários e eu posso participar de um processo desse então eu vou dizer não eu não participo e acho que fui útil na campanha porque sendo um homem com uma tradição que tinha de homem que não era um revolucionário nunca fui um homem tranquilo prudente eu chego e digo não o Lula não é esse diabo que estão dizendo que vem aí não o Brasil já está amadurecido ele vai ser presidente todas as classes sociais vão participar junto com ele então eu acho que é isso que nós conseguimos fazer e no meu caso particular que eu participei e me sinto feliz de ter participado esses anos todos e Deus me deu uma longa vida às vezes eu pergunto mas por que tudo isso porque eu vivi muito se eu tivesse vivido pouco não faria nada disso senador infelizmente o nosso tempo está acabando eu tenho uma última pergunta que é a seguinte um se eu não estou enganado uma das coisas que o senhor imaginou realizar no seu governo e não realizou foi o tal pacto social o senhor acha que o governo Lula ainda pode realizar isso o senhor acha que ainda tem espaço para esse pacto social ou isso é uma afirmação eu acho que sim sempre um político deve um presidente deve perseguir concluir um pacto social agora eu vou fazer uma pergunta a mim mesmo que está na cabeça de todos vocês que nenhum dele fez mas que eu estava achando que iam fazer é que eu deixei o governo com uma inflação de 80% então isso todo mundo no Brasil pergunta mas o Sarney deixou o governo essa o senhor foi poupado então eu fui poupado mas eu não quero sair daqui sem poupar e dizer o seguinte a inflação de 80% que eu deixei o governo ela significa não mais inflação feita pelo meu governo porque no mês de abril do ano de 89 a inflação estava em 17% com a campanha eleitoral ela então vem subindo 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 quando ela chega em dezembro ela estava em níveis e não se pode comparar uma inflação com correção monetária com uma inflação sem correção monetária são coisas absolutamente diferentes e a correção monetária que existia naquele tempo era feita dentro dessa natureza então quando nós vamos ver os três meses da inflação final não são mais mesmo são os da campanha que o sujeito dizia o Lula o Collor vai fazer não sei o que o Lula vai fazer não sei o que como aconteceu agora nessa eleição passada que o risco Brasil foi lá pra frente então era isso foi exatamente isso que aconteceu por quê? porque os nossos números econômicos macroeconômicos eram muito bons nós tínhamos superávit primário nós tínhamos reservas internacionais nós tínhamos passado do oitavo pro sétimo lugar entre as economias mundiais quer dizer o Brasil tinha tido a menor taxa de desemprego da sua história 2.2 o Brasil cresceu 5% por ano e até hoje não se repetiu esse número daquele tempo então tudo isto mostrava que também na área econômica se ela não foi brilhante ela pode sustentar a área social pode sustentar a transição e pode ao mesmo tempo entregar o Brasil em condições dele sumir agora nós não devemos esquecer que a eleição de 89 foi uma eleição só uma única eleição solteira se a eleição não fosse solteira talvez nós não tivéssemos feito acontecido o que aconteceu que o Brasil pagou um pouco por isso e também esses números não teriam sido inflacionários como foi acho que era isso a pergunta que eu queria fazer para mim mesmo e muito obrigado de ter participado desse programa e ter oportunidade de esclarecer algumas coisas ao povo brasileiro e fazer algumas revelações de natureza histórica eu tenho certeza que o programa termina com o chamado gostinho de quero mais e como o senhor disse em maio do ano passado que a ambição do senhor era morar em Pinheiro e pescar bagrinho eu espero que o senhor acrescente também essa de completar suas memórias e numa outra oportunidade de voltar aqui ao Roda Viva para a gente completar o que certamente não foi abordado nesse programa tá bom muito obrigado eu espero que neste ano eu ainda publique entregue ao editor o primeiro volume das minhas memórias e porque jamais o Brasil entenderia que um homem que tenha sido intelectual que passou pela presidência da república não deixasse um testemunho do seu tempo eu acho que vou publicar já escrevi 700 páginas e que é demais agora eu tenho que fazer o trabalho de sanfona diminuído e cortar e para dizer isso até vou citar Tancredo mais uma vez bateram na casa do Tancredo meia noite com o manifesto e disseram olha nós vamos modificar o manifesto e o Tancredo pergunta como? ele disse cortar uma parte cortar pode não pode acrescentar senador muito obrigado pela sua entrevista obrigado aos nossos entrevistadores é você que está em casa e na segunda-feira que vem estaremos aqui com mais um Roda Viva uma ótima semana e até segunda e até segunda-feira que vem